Meu nome é Adriano, eu sou o responsável no grupo pela parte do áudio e da produção fonográfica e tudo mais, tanto da questão da trilha sonora quanto dos efeitos de som. O projeto nasceu logo em seguida que houve a entrada do tema, da frase. A gente começou a ter várias ideias diferentes, tivemos botando tudo na mesa para ver qual seria a melhor, até que surgiu uma certa semente em que nós pegamos as sementes e seguimos ela, até dar algo mais sólido para podermos trabalhar. Foi nisso que surgiu a nossa ideia de fazer algo de dualidades, inspirado em dualidades. Uma incerta entidade em constante conflito com as duas metades, do bem e do mal. E nesses conflitos ela tem que enfrentar desafios únicos de cada lado para atingir um bem maior. Que pode ser representado também como uma metáfora da própria vida, de como nós enxergamos as situações dela. É interessante trabalhar com esse tipo de jogo, o áudio desse tipo de jogo, porque ele tem vários ambientes. Um lado mais sombrio, por exemplo, exige algum áudio mais agressivo ou mais tenebroso, quanto ao lado do mal, quer dizer, do bem, algo mais calmo, algo mais alegre, digamos assim. E nisso é um bom desafio, porque você sempre tem que ter a mente focada em algo mais fora da ideia, mas ao mesmo tempo focado na ideia. Tudo pode servir de inspiração. Bom, meu nome é João Marcelo, eu trabalho com programação, né? E eu trabalho e estudo na Unicina Salopoldo, já estou no terceiro semestre, indo para o quarto. Achei bem interessante essa parte da diânea aí, nunca tinha participado, é a minha primeira vez. Foi uma coisa que eu achei bem interessante, assim, essa comunicação, de poder ter contato com outros desenvolvedores, outras pessoas que também programam, criam, e também com pessoas que têm contatos, né? Foi uma coisa bem interessante, porque a gente, muitas vezes, a gente tem aquela ideia de como é que funciona, como é que é o feedback, mas a gente nunca viu realmente como é que é a produção de um jogo, assim, pra valer, né? E aqui a gente tem essa oportunidade de estar criando, assim, um produto, criando uma nova tecnologia, saindo com uma coisa, assim, que é bem gratificante. Por ser pouco tempo, assim, a gente se limita, assim, a fazer coisas mais curtas, só que não necessariamente a gente fica limitado, porque a gente acaba cortando alguns pontos que são desnecessários e a gente foca no que realmente é necessário. A gente consegue, o nosso grupo, por sorte, a gente conseguiu ter um embasamento, assim, a gente conseguiu se alinhar muito bem, e daí a gente conseguiu manter o desenvolvimento e chegar num produto, numa build legal, assim, final. Só que ainda tem alguns detalhes pra gente arrumar, né? Claro, é pouco tempo pra desenvolver um jogo, assim, um produto, mas é um negócio bem interessante, assim. Como é o meu primeiro dia, então, eu gostei bastante, assim, do ambiente. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes, sabe? Várias equipes ao mesmo tempo. Não, é um evento, assim, único, assim, pelo menos na minha vida pra poder participar, porque há várias pessoas desenvolvendo algo em comum e que podem ter a capacidade de poder se ajudar entre elas. Tem um certo mutualismo entre tudo isso. E eu acho interessante essa dinâmica toda. A ideia que a gente quis fazer era fazer que... era dentro da mente de uma pessoa, o jogo. E aí a gente quis fazer o jogo mostrar uma qualidade. Botar, por exemplo, ali são robôs, e aí o robô mal, o robô bom, que é, basicamente, as duas salas que tu vai ter que entrar pra pegar a chave pra pessoa se entender direito dela. É mais ou menos isso. O jogo vai iniciar, tu vai estar nessas duas salas que tu vai se ver no espelho. A gente tentou fazer um filme, mas o erro, né, só tu vai escolher qual das duas que tu vai... Queria, tipo, tu vai no lado do bom, então vai ter que passar por um puzzle, mais ou menos. Pegar a primeira parte, e aí depois voltar e ir na segunda sala, pra depois... Nossa, o jogo é mais difícil, assim. A ideia não era nem tão rápida, assim, a gente vai apagar direitinho. Como a gente quis mexer com essa banha? É que você botou o segundo personagem, que é o personagem do maior e o personagem do bem. Era pra realmente mostrar essa igualidade. A gente teve muitos problemas com as poucas, vocês conseguem ver isso facilmente? É, nossa primeira ideia, dá uns poucos. Mas... Mas acho que era realmente isso. A ideia do jogo que a gente fazia era passar essa dualidade, porque, por exemplo... Não foi parecido ali, mas era... Por exemplo, era um robô com um cenário quieto, sempre parecido com uma coisa mais oriental antigo. A gente queria realmente colocar essa dualidade mesmo, do novo e do antigo. O mau e o bom, fazer bem diferente, né? E Yang. Os que até acharam que tu pega o Yang e ele. Foi bem legal. Mas... Acho que não é isso, né? Não tem muito o que falar, né? Tem muito o que falar, né? É isso. É isso. É isso. É isso, né? É isso, né? Mas vamos ter outras graças, né?